Olá pessoal! Na aula de hoje vamos fazer a correção daquela nossa primeira lista de estruturas sequenciais do Python. Então vamos lá para o nosso ambiente começar a executar essas correções. Bom, o primeiro exercício, o 01 era só para escrever um alô mundo, né? Então só dar um print, né? Eu vou até pular ele, tá? Segundo exercício, bem rápido e direto, como o Python é atipado, eu posso diretamente x igual a input, informe um número, informe um número, e aí simplesmente eu vou imprimir print o número informado foi, e aí vírgula, eu vou colocar aqui um int de x só para garantir a integridade da informação, tá? Eu vou salvar esse cara aqui, eu estou salvando aqui numa pastinha que eu criei na minha máquina, tá? Para colocar esse exercício, então gravei aqui em npython. Eu vou executar pelo prompt por enquanto, só para a gente ver a execução pelo prompt. Essa primeira lista é cmd, então eu vou nessa minha pasta aqui, n2.cdpython, estou aqui, ó, onde está meu exercício, então eu vou executar python02.python, né? Exercício 02, extensão .python, obrigatoriamente. Informe um número, a gente informa um número, tá lá, ó, direto, tá? Bem simples. Então vamos lá para o próximo. Criar uma nova aba aqui, deixa eu já salvar ele aqui para 03.python, 03.python, no 1, eu preciso instalar aqui as bibliotecas do Python aqui no meu sublime, pessoal, acabei instalando, formatei minha máquina, para poder dar colorido e tudo mais, tá? Mas para a próxima aula eu deixo colorido isso, né? Eu posso fazer direto assim também, ó, inteiro de python, fazer um inteiro diretamente num número para atipar ele, né? Era para informar um número, opa, aspas aqui, informe um número, informe um número, se você quiser colocar os autos, se você estiver usando sublime e quiser usar, basta procurar, pode procurar na internet aí, tá? Depois eu passo para vocês também, posso localizar. Existem alguns sites que ensinam baixar para o sublime os plugins para poder configurar, tá? o sublime para poder entrada de dados do Python. int, input, informe outro número, outro número, um outro número, outro, outro número. dá um espacinho aqui para ficar bonitinho, aí a gente dá um print, a soma, opa, pegou o assento ali, a soma de, vou colocar bonitinho assim, ó, de, vírgula, num 1, vírgula, opa, vírgula ali, coloquei um M, vírgula. vírgula, com, vírgula, num 2, vírgula, é igual, aí aqui, vírgula, num 1, mais, num 2. Então, vou salvar esse cara, vou aqui rodá-lo, Python 03, informe um número, informei um número, outro número, 51, né? A soma de no E9, 51, é 120, tá? Então, vocês estão vendo que é bem um portugol, né? Bem um portugol mesmo, do Python. Vamos fazer mais um. Esse aqui é o 4, 4.python. Preciso configurar ali para poder melhorar, depois eu configuro. Então, pede para entrar 4 notas e da média. N1, input, vou dar um int input para já entrar no formato correto. Int input, informe a, informe a primeira nota. Deixa eu aproveitar aqui o tempo, ó. N2, N3 e N4, né? Vamos ganhar tempo aqui do nosso vídeo, 2, 3 e 4. E aqui vai ser N2, N3 e N4. E aí, a gente dá um print. Print, opa! Opa, tinha errado ali. Print, a média das notas é igual, vírgula, e aí basta a gente somar. Vou colocar dois parênteses aqui por precedência. N1 mais N2 mais N3 mais N4, faço a soma dividido por 4. Certo? Então tá aqui, né? Vamos rodar esse cara. Python, 0404.python. Primeira nota, vou pôr aqui 8, a outra 9, a outra 7 e a outra 6. A média é 7,5. Passei, né? Então tá lá também direto, tá? O nosso quinto exercício da nossa lista. Então vamos lá, deixa eu salvá-lo. 05.python. Ah, era pra gente entrar um valor em metros e transformar pra centímetros. Então, valor em metros, int input, o int aqui vai dar problema. Não, não vai dar problema não. Então, informe o valor em metros, o valor em metros. centímetros. E aqui então print, o valor em centímetros, cem centímetros é igual vírgula metros vezes cem. Certo, certo. Então vamos lá, testar esse cara. Este é o 05. Valor em metros, vou pôr minha altura 1,74. Opa, 1,74. 1,74. Opa, então vai ter que ser um float mesmo. Então vai ter que ser um float aqui. Float. Vamos testar novamente. Informe o valor em metros, 1,74. Olha lá, o valor em centímetros é 174. Tá certo, né? Legal. O próximo amiguinho aqui, 06.python. O próximo exercício nosso era pra calcular a área de um círculo, né? Indo pra informar o raio e calcular a área, né, de um círculo aí, né? Então a área é duas vezes o π vezes o raio, né? Então eu vou usar aqui, poderia usar uma constante direta, mas eu vou aproveitar aqui, e já vou dar um import, ó. E vou importar a biblioteca matemática, que tem funções de seno, cosseno e tangente, e entre outras funções matemáticas aí, inclusive o π. É o valor de π. Vou pedir a entrada do raio. Raio é igual int de input, informe o valor do raio do círculo, círculo. Então informe o valor do raio do círculo. E aí eu vou printar direto o valor, tá? O valor... É... a área, né? Não o valor. É a área do círculo de raio. Vamos escrever o raio aqui, raio tal, vírgula, é igual... Opa! E aí, vírgula... Aí a gente já manda direto aqui, ó. É duas vezes o valor de π. O valor de π eu pego de match da biblioteca. Vezes o raio. Opa! O raio. Tá? Então vamos lá. Vamos executar este amiguinho aqui. Informe o valor do raio. Dois. Tá? Então o valor do raio ali vai ser tudo isso daí, né? Depois a gente vai ver pra gente poder formatar aqui com... com máscaras. Tá? Outro cara vai na mesma linha. É o 07. Python. Então... O outro é pra informar a medida de um quadrado, né? De um lado de um quadrado, né? E pra calcular a área desse quadrado, né? E o dobro da área, né? É bem simples também. Então... Lado. Lado é igual a int de input. Informe o lado do quadrado. E aí eu vou dar um print. Print. A área... A área do quadrado de lado... Escreveu lado... Vírgula... É igual... Aí... Basta a gente mandar lá um lado vezes lado. Lado vezes lado. Lado vezes lado. A área do quadrado de lado. É o dobro... 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 Da área... Do quadrado de... Tal... É duas vezes isso, né? Duas vezes tudo isso aí. Tá? Direto. Então... Vamos salvar. Vamos executar. Vamos executar. É o sétimo. Sei lá... 4. Então... A área é 16, né? Está correto. E... O dobro é 32, lógico. Então... Estamos lá. Vamos fazer mais um. Este vai ser o 08.python. Então... O outro era para calcular ali, né? Informar a quantidade... De horas que você trabalhou, né? E o valor da hora-aula, né? Então... Vamos colocar... Valor hora... Então... É int de input... De input... Qual o valor... Valor... Da... Sua... Hora... Trabalhada... Tá? E aí... Depois... É a quantidade de horas... Trabalhadas... Valor da hora... Quantidade de horas... Isto... Int... De input... Qual a... Quantidade de horas... Trabalhadas... Trabalhadas... Né? Print... É... Seu salário... É... E aí... A gente coloca aqui o salário... Diretamente, né? O valor da hora... Vezes a quantidade de horas... QTDE... Horas... Tá certo... Tá certo... Legal... Vamos testar esse daqui... Né? Vamos testá-lo... E vou colocar aqui os valores... De um amigo meu... Tá pessoal... Que trabalha lá... Né? Junto com o Bruce Wayne... Né? Não posso falar o nome dele... Por questões de ética... Né? Mas ele é funcionário do Bruce Wayne... E ele tem uma cadeira na Liga da Justiça... Então... Vamos ver lá... O valor da hora... A aula dele... 200... Né? Muito pouco a hora dele... 350... Né? Quantidade de horas trabalhadas... Não... Mas ele trabalha... 200 horas trabalhadas... Então ali... Valor de horas... Se eu escrevi errado... Ah... Perdão... Aqui ó... Valor hora... Né? Valor hora... Então vamos lá... Salário do nosso amigo da Liga da Justiça... Né? Opa... Quantidade de otas... Nossa senhora... Hoje eu estou errando... Poxa... Só porque eu fiquei empolgado... Que ia colocar o salário do meu amigo... Olha lá... 70 mil por mês... Né? Isso daí na verdade... É o salário semanal dele... Né? Mas vamos lá... Beleza... Vamos criar mais um... É... Bom... Aí... Esse aqui... Né? Era para a gente informar... Uma temperatura em Fahrenheit... E converter ela para Celsius... Graus Celsius... Né? Então... Fahrenheit... 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 Tá certo... Fahrenheit... Int... Input... É... Informe... A... Temperatura... Em... Fahrenheit... Né? E aí... A gente converte ela para Celsius... Se quiser fazer separado... Tá? Vou fazer uma variável separada aqui... Ó... Celsius... É igual... Né? É... Cinco vezes... Né? Cinco vezes... A temperatura em Fahrenheit... Menos... Trinta e dois... Dividido por nove... Tá? E a gente printa... O valor dessa temperatura... A temperatura... 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 Em... Celsius... É igual... Vírgula... Celsius... 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 Tá certo... Então... Vamos lá... Vamos rodar este cara aqui... A temperatura em Fahrenheit... Sei lá... Por exemplo... Ah... Setenta graus... Fahrenheit... Vai ser... Vinte e um graus... Em Celsius... Tá? O outro é praticamente o mesmo... Né? Eu vou até ganhar tempo aqui... Eu só vou... Opa... Eu vou ganhar tempo aqui... Tá? Esse é o nosso exercício... Dez... Ponto... Python... Dez... Ponto... Python... O outro é o contrário... Né? Bom... Não dava pra... Eu quero mais fácil... Celsius... É pra informar em Celsius... Né? E transformar em Fahrenheit... Celsius... E aqui tá errado... Tá? Então... Temperatura em Celsius é... Ah... O Celsius... Tá? Celsius... Certo... Dividido por 5... Né? Isso daqui... É vezes... Nove... E aqui eu vou precisar de mais um parênteses aqui... Que eu esqueci... Né? Tá? É... Mais... 32... Temperatura em... Fahrenheit... Isso é a formulazinha de transformação... Tá, pessoal? Se você buscou na internet... Você achou ela... Né? Então... Aqui é Fahrenheit... A temperatura... Aqui é Fahrenheit... Né? Perdão... Fahrenheit... E aqui vai ter que ser o F minúsculo... Fahrenheit... Isto... Legal... Se a gente rodar este cara aqui agora... Vai ser o nosso 10... Tá? Se eu colocar... Qual que é a nossa temperatura de agora... Deixa eu olhar aqui no celular... Deixa eu olhar... Tempo aqui... Nós estamos com 23 graus de céu limpo... Aqui em Aracatuba... Olha lá... É 73 Fahrenheit... Tá? É uma outra anotação que é muito zoada... Né? Em alguns países... Legal... Vamos lá para mais um... Salvar ele... Esse vai ser o 11.piton... Ah... Esse era para a gente formar um número inteiro... Né? Dois números inteiros e um número real... Né? E fazer algumas operações aí com ele... Né? Levar ao quadrado... Ah... Levar... Levar ao cubo... Né? Tá... Então vamos lá... Então vamos importar... Eu vou dar um import... Opa! Import net... Tá? Aí eu vou criar aqui... Num int1... Número inteiro 1... Int... Input... Informe o primeiro... Número inteiro... Número inteiro... Número inteiro... Aí eu vou informar o segundo número inteiro... Número inteiro... Tá... E depois o número real... Real... É um real só... Informe o número real... Número... Tá... Aí ele pede para a gente fazer... Primeira coisa... É o dobro do primeiro... Vezes a metade do segundo... Então printar... Printar... O dobro do primeiro vezes, não é mais, é vezes a metade do segundo Metade do segundo Segundo é igual, aí é só fazer a continha Então, o dobro do primeiro, duas vezes num 21 Dividido pela metade do segundo Num 22, dividido por 2 O print, meu tagado aqui O outro print, qual que é? Outro resultado, ele pede pra nós a soma do triplo do primeiro com o terceiro Então, a soma do triplo do primeiro com o terceiro Vai ser igual E aí a gente vai fazer três vezes o triplo do primeiro Num 21 Mais o terceiro, que é o número real E a terceira pedida nossa ali era pra gente fazer o terceiro elevado ao cubo Que é igual E aqui a gente vai colocar A gente pode usar a funçãozinha Tá? Match.poll Tá? Poll é justamente pra fazer elevado Então, número real Que é o terceiro Elevado à terceira casa Aí com a funçãozinha poll da biblioteca mate A gente consegue elevar pra qualquer potência Vamos salvar este cara Vamos executá-lo Opa 11 pyton Papapapapa Ficou alguma sujeira em algum lugar aqui Linha 10 Linha 10 Syntax error End of file parsing Aqui Pronto Informe o primeiro número Por exemplo 2, 3 e 4 Tá? Então O dobro do primeiro O dobro do primeiro 4 Mais a metade do segundo Com 1,5 Ele vai arredondar ali Um pouquinho Não dá uma soma redonda A soma do triplo do primeiro O triplo do primeiro 6 Com o terceiro Com 4,10 E o terceiro elevado ao cubo 4 vezes 4,16 Vez 4,32 Vez 4,64 Tá certo Elevado Só corrigir aqui Elevado ao cubo Cubo não Cubo Pronto Só pra gente corrigir o texto aqui Pra ficar bonitinho Não tá errado Legal O exercício número 12 O exercício número 12 Nosso Tá? Era pra gente poder informar a altura E calcular direto ali O peso ideal De uma forma bem simples Então É A nossa altura É igual Opa É igual Ao nosso float A altura normalmente vai ser um float De input Informe sua altura Informe sua altura É que eu vou fazer a conta Seu sexo masculino Peso ideal Peso ideal Ideal É igual A 72,7 Vezes a altura Menos 58 E aí Basta print E aí basta printar Print Seu peso ideal É igual A peso ideal Eu gosto bastante De fazer esse exercício Porque toda vez Que eu faço ele Em altura 1,74 Eu vejo Que eu tô só 750 gramas Acima do meu peso ideal É bem pouco Não é uma caminhada No final de semana Eu tiro isso O exercício 13 É praticamente Esse mesmo Só que na verdade Um pouquinho Vai ser buscado Ele pede Pra gente Informar O sexo Informe sua altura Sexo Informe seu sexo Então input Aqui direto Informe Seu sexo Feminino Ou masculino O que mais? E aqui Pra gente Pra informar O peso Também O peso Pra falar Se tá acima Ou abaixo Do peso ideal Então input O peso aqui Float Float de input Informe Seu Peso ideal Seu peso ideal Informe seu peso Não é ideal Ele vai calcular Tá? Aí ele vai calcular Aqui Se o sexo Se o sexo For igual Ao feminino Igual Igual E aqui Que tem o detalhe Eu preciso ter A edentação Dois pontos Tá? E abra Aqui um tap Meu peso ideal Meu peso ideal Ideal É igual Sexo feminino É 62.1 Preciso de um parênteses aqui 62.1 Vezes a altura A altura Que foi informada Lá em cima Opa! Assim não A altura Menos 44.7 44.7 Isto Else Dois pontos E aí vem esse outro Nosso amiguinho aqui Né? E aqui na verdade É pra gente dar a resposta Né? Não é esse peso ideal Seu peso ideal Posso até calcular O peso ideal aqui Vou imprimir E aqui a gente faz um testezinho If Se o peso Da pessoa For maior Que o peso ideal Opa! Dois pontos Aí a gente dá um print Né? Você Está Acima De seu peso Ideal Ideal Se você dá um incentivo Pode mandar lá um gordo Né? Tá? Agora O que é legal no Python Né? Então eu tenho três condições Se ele está acima do peso ideal Se ele está abaixo do peso ideal Se ele está no peso ideal Né? Então normalmente A gente usaria um else if Né? E o Python Tem o elif Tá? O elif Que é justamente o else if Só que ele tem traduzido em um comando Né? Se o meu peso for menor Né? Que o peso ideal Tá? Você manda lá Você está abaixo Abaixo do seu peso ideal Né? Aqui só faltou um Dois pontos Né? Pra falar pra ele que está abrindo um if Sem espaço Se não Else Dois pontos Tá? Você está no peso ideal Né? Então se quer dizer Se não é maior ou não é menor Você está No seu peso ideal Certo? Vamos salvar E vamos ver Como ficou esse nosso exercício Treze Né? Então A altura No meu caso Um ponto Setenta e quatro Né? Sexo Vamos supor que é masculino Né? E o peso ideal Né? Então vamos supor que eu estou com Setenta quilos Né? Meu peso ideal é 68,498 Você está em cima do seu peso ideal Se eu falar que eu estou com Um ponto setenta e quatro Né? Peso sessenta e cinco quilos Faz masculino Perdão É Peso sessenta e cinco Faz bastante tempo isso Você está abaixo do seu peso ideal Né? Se ele vai pegar aqui Um ponto setenta e quatro Masculino E sessenta e oito Opa Ponto Quatro nove oito Quatro nove oito Você está no seu peso ideal Né? Então está lá Funcionou Legal Vamos para mais um desse Amiguinha Vamos salvar Esse vai ser o Quatorze ponto Python Pidom Né? E esse era para informar Da seguinte forma Né? Você tinha que informar A quantidade de peixes Que você pescou O peso, né? Quantos quilos de peixe Você pescou É... Definir um valor De peso limite Né? E se você ceder Se era para aplicar Uma multa Né? É... Peso Float de int De input Float de input Informe a Quantidade de peixes Quantidade não É o quilo, né? Informe o peso De peixes Pescados Tá? Aí a gente Define Vou definir por constantes A multa Por quilo Né? A multa por quilo Era quatro reais Né? E o peso máximo Era cinquenta quilos Cinquenta quilos Então aí a gente faz um if Se o peso for maior For maior Que o meu peso máximo Dois pontos Tab Para espaçar Para poder Eu calculo o valor do excesso O excesso é igual ao peso Menos o peso máximo Opa Peso máximo E aí eu imprimo a multa Print Excesso de peso E o excesso E o excesso aqui E dou o valor da multa Print Multa Multa Valor da multa Valor da multa Por excesso É igual E aí então é o valor do excesso Opa Vezes a multa Poderia ter colocado a multa por quilo Né? Multa por quilo Tá certo Se não Else Só a gente Deixa eu dar um print Aqui Print Você está Na cota Não houve Excesso de peso Então vamos ver como esse cara vai ficar Então esse aqui vai ser o nosso exercício 14 Informe a quantidade de peixes pescados Vamos supor que eu pesquei 51 Valor por excesso 1 Multa por excesso 4 reais Né? E se eu tivesse pescado 49 Não houve excesso Estou dentro da cota Legal Então mais um Esse é o nosso 15.python O nosso 15 era bem parecido Lá da quantidade de horas Né? Cadê? Do nosso amigo Cadê? Qual que era? Era o Este Né? Bem parecido com este Mas tem uma pequena variação Pede para entrar também o salário Né? E a quantidade de horas trabalhadas Aí ele vai calcular algumas coisas Então eu vou calcular primeiro o salário bruto O salário bruto dele O salário bruto vai ser o valor por hora Né? Vezes a quantidade Opa Vezes a QTD horas Né? Então eu calculei o salário bruto Aí pede para calcular o imposto de renda Imposto de renda Né? Um valor fixo aí é o sonho de todo mundo, né? Salário bruto Seria 11% Né? E aí para calcular o INSS O INSS Seria o salário bruto Vezes 8% 0.08 Né? O sindicato Né? A gente não tem mais sindicato, né? Seria o salário bruto Vezes 5% Mas ainda é preferível pagar os 5% Do que ter que pagar Tanto de imposto de renda, né? Salário Nosso salário líquido Seria quem? O salário bruto Menos o imposto de renda Menos o INSS Menos o sindicato E aí a gente vai A gente vai escrever aqui, né? Salário Salário bruto É igual Aqui a gente já tem as variáveis, né? Então salário bruto Depois print É na ordem imposto de renda Imposto de renda É igual E a gente manda aqui o valor do imposto de renda Aí depois é o INSS Print INSS É igual A variável do INSS Depois INSS Sindicato Print Opa Sindicato É igual O valor do sindicato E por last A gente manda o salário líquido Salário Líquido Aqui vai ser então O salário Opa Aqui não Vírgula salário líquido Parará 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 Certo Vamos lá Então novamente Vamos usar como referência O salário Opa O que que é? Ficou uma barra aqui 0 8 Tinha uma barra lá Errada ali Novamente aqui Vamos usar como referência O salário daquele amigo nosso Que trabalha Pro Bruce Wayne Conhecido bastante Mas ele é muito tímido Eu não gosto de falar o nome dele Então o valor da hora aula Semanal Da hora trabalhada dele Semanal 350 Quantidade de horas 200 Então ele lá Ele ganha 70 mil Imposto de renda 11% Vai dar 7.700 INSS 5.600 Cadê o sindicato 3 pau e meio Nossa senhora 53.200 Nossa Desconto pra caramba Ainda bem que o Bruce paga ele por fora Beleza Vamos lá Outro cara É pra você calcular Você vai informar Quantos Métodos você quer pintar Uma parede Uma parede Você vai informar Quantos metros quadrados Devem ser pintados E vai ali dar o valor Quantos litros você vai gastar Em latas Pra poder comprar A sua tinta Quantas latas de tinta Você deve comprar Então Metros É igual a int Float Float De input Informe Quantos metros Quadrados Serão Pintados E aí a gente vai definir Litros Litros vai ser o que? O tamanho dividido por 3 Pra fazer a conta E aí a gente sabe Quantos litros Eu vou ter que usar E aí Um Um litro Dá pra me dar 3 metros Então É Latas Aí eu vou pegar aqui Um inteiro de Perdão pessoal É De litros Litros Dividido por 18 Então uma lata de tinta Tem 18 litros Tem o galão que tem 3,6 E a lata tem 18 litros Aí eu vou testar Vamos supor que dá menos de uma lata Menos de uma lata vai ter que ser uma Então eu fiz aqui um teste Se o resto da divisão de litros por 18 É menor que zero Diferente de zero Se for latas Mais igual a 1 Eu incremento a lata Tá E aí a gente printa o valor Você deverá comprar Você deverá comprar Tantas latas A variável latas Vírgula Concatenado com a string Lat Tantas Que vai aqui É só uma Legal E aí o valor Print O valor total O valor total É igual E aí a gente vai colocar aqui Opa Ficou fora aqui Aí então é Latas Na verdade Vamos atualizar esse valor aqui Uma lata de tinta aqui Custa Em média E aí 350 reais Tá Esse eu não havia gravado Opa Esse eu não havia gravado Esse vai ser o nosso 16 16.python Então vamos ver Vamos rodá-lo 16 Informe quantos metros quadrados Serão pintados Por exemplo 120 Ali O que eu escrevi errado Aqui é metros Escrevi tamanho Ali é metros Eu tirei esse tamanho Vamos executar de novo Quantos metros quadrados Serão pintados 120 Você deverá comprar 3 latas O valor total Será 1050 Se eu for pintar Um valor menor Se eu for pintar Por exemplo Sei lá 20 30 metros Lá Uma lata 350 reais O outro é mais ou menos A mesma ideia Vou até copiar Para ganhar tempo Aqui Esse vai ser O 17.python Na verdade Esse a gente pergunta Quantos metros Só que aqui Ele vai fazer o seguinte Ele vai calcular Qual que é o nosso tamanho Tá O nosso tamanho Então eu vou calcular O tamanho em litros Tá Então vou colocar aqui Colocando com folga de metragem Dividido por 6 Mais 10% 1.1 Calculando folga de metragem Aí eu vou ver Quantas latas Eu vou gastar E vou ver galões também Então latas É dividido por 18 E galões Seria 1 litro Dividido por 3.6 Tá Aí eu vou ver O cálculo Aqui Vou fazer o cálculo Sharp Aqui Cálculo De latas Quantas latas Eu vou gastar Tá As latas Já é Na verdade Vou fazer o teste Da lata Se não tem problema Vou fazer o teste Do galão Também Aqui Então cálculo De galões Cálculo De galões Na verdade O arredondamento Se for menos de 1 Então se Galões Perdão Se os litros Se os litros For Dividido por 3.6 Se os litros Se o resto Da divisão dele Por 3.6 For diferente De 0 Então aqui Ali é latas Aqui é galões Galões Mais igual a 1 Tá E aí eu posso fazer Um mix A gente vai fazer Um cálculo Do mix Misturando latas E galões Cálculo Do mix De latas E galões Então aí A gente vai calcular O mix De latas Escrever bonitinho Assim Mantendo padrão Mix de latas Então o que que eu vou pegar Eu vou pegar o inteiro De litros Dividido por 18 E aí eu vou pegar o que O mix De galões Vai ser o que sobra Então o int De Litros Menos O meu mix De latas Menos o meu mix De latas Vezes 18 Dividido por 3.6 Eu acho que eu vou precisar De mais um parênteses Isso aqui não Um, dois Não, não precisa não Dividido por 3.6 Dividido por 3.6 Ah não Aqui eu preciso fazer primeiro Litros Menos Tudo isso daqui Isso Eu vejo quantos galões Eu vou precisar De latas e galões Aí eu vejo se Poderia ter criado variável Para isso Poderia criar uma variável Da diferença Poderia criar uma variável Da diferença Para não ter que repetir Esta conta Justamente esta conta Aqui Mix de latas Vezes 18 Vezes 18 Se o resto Da divisão Diz Por 3.6 For diferente De zero Tá Então aí Eu faço Aqui o meu mix De galões A gente Dê menos de um galão Mix de galões Mais Igual a um Tá Aí Você vai começar A mandar Suas mensagens Aqui Latas Se eu for comprar Latas Vai ser Tantas latas Virgula Latas Latas Posso mudar O valor Aqui também Vou colocar O valor Aqui Valor Valor Igual A Latas Vezes É O valor Da lata Era 350 Que a gente Falou Tá Aí A outra Vai ser Se eu fosse Colocar Galões Então Galões Galões Quantos galões Eu gastaria Galões Galões Seria aqui Galões E aí O valor Seria Galões E aqui Sim Um galão Tá Mais ou menos Uns 70 80 reais Tá E aí O mix Se eu fosse Comprar Misturado Tantas latas E tantos galões Então latas Seriam Tantas latas Mix De latas E Galões Galões Seria O meu mix De galões Mix De galões Tá Com valor Valor Vou colocar um pontinho Aqui Valor Igual a Aí vai ser quem? Vai ser meu mix De latas Vezes 350 Mais O meu mix De galões Vezes 80 Isto Acho que é isso Vamos lá Vamos ver lá Este é o nosso Dezessétimo Informe quantos metros Quadrados Sebram pintados Vinte Então eu gastaria Duas latas 700 reais Galões Seriam 7 galões As 560 reais Então se ficaria mais barato Eu comprar galões Teria menos sobra de tinta Né? Tá Ou um galão Uma lata E dois galões Eu gastaria 510 Seria a melhor opção Aí pra nossa pintura Né? Então tá lá Legal E o último Dessa primeira sequência Seria pra gente Poder informar Fazer uma calculadora Nova de tempo De download Pro nosso Windows Né? Então vamos lá Eu dou o tamanho Do meu arquivo Né? Então Float De input Informe O tamanho Do arquivo Arquivo Em megabytes Em mb Tem alguma coisa Perdi aqui Não Tá certo Né? E aí A velocidade De conexão Velocidade Vamos dar um float De input Informe A velocidade Velocidade De conexão Em Megabits Por segundo Megabits Por Mbps Bps Bps Então Estamos em Casas diferentes Né? Então vamos ver O tamanho Em bits Do nosso arquivo O tamanho Em bits Dele vai ser O que? Vai ser O tamanho Do arquivo Vezes 1024 Vezes 1024 Tá? Transformando Em bits Né? Em mega Em bits Opa 1024 Opa E 24 Tá? Aí o tempo Em segundos Meu tempo Em segundos Segundos Vai ser O meu tamanho De bits Né? Dividido Pela minha Velocidade Velocidade Tá certo Vezes 1024 Vezes 1024 Pra ficar Na mesma Casa Tá? O meu tempo Em minutos Tempo Minutos Minutos Vai ser Aqui Meu tempo Em segundos Dividido Por 60 Basta a gente Saber o nosso Tempo De download Agora Tempo Aproximado De Download E o nosso Tempo Vai ser Tempo Em minutos Vou escrever Pra ficar Bonitinha Minutos Com espaço Aqui Legal Então Então Vamos lá Esse é o nosso Dezenóvomo 18 Né? Tamanho Do arquivo Em megabytes Vamos supor Que ele tem Mil megabytes Né? Qual é a velocidade De conexão? Vamos lá 15 megabytes Por segundo Né? Então vai dar 1112 Vai dar tempo Pra caramba Aí, né? Pra gente Poder brincar Tá? Então se eu Colocasse lá Aí vão colocar A velocidade De conexão Que a gente tem Na Liga Da Justiça Né? Então ele vai Baixar lá 10 tera 1, 2, 3 Né? Um filme MKV Né? Velocidade De conexão 1 giga Né? É 16 Minutos Pra fazer o download Não 1,6 Né? Minutos Pra fazer o download Lá na Liga Da Justiça Tá? Bem, pessoal Espero que tenham gostado Espero que tenham feito Esses exercícios Tá? A gente fica por aqui Segue lá o canal Compartilha esse vídeo Clica no sininho Pra receber notificações De novos vídeos Até a próxima, pessoal Tchau!